Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Unesc. Você vai ver como foi a entrega do Plano de Desenvolvimento Sócio-Econômico da ANREC. O projeto foi realizado pela Unesc em parceria com a Unibave e também teve a participação popular. Fevereiro é marcado pelo retorno às aulas presenciais depois de quase um ano. Como lidar com a ansiedade e outras preocupações nesse retorno? E ainda você vai ver a última entrevista da nossa série com os vereadores e vereadoras de Criciúma. O Conexão Unesc já está no ar. Depois de quase cinco meses de trabalho, a Unesc entregou o Plano de Desenvolvimento Sócio-Econômico aos 12 municípios da ANREC. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Unibave e também contou com a contribuição de quase duas mil pessoas. Agora os gestores municipais terão em mãos um projeto, um plano, para promover o desenvolvimento da nossa região. Fazemos agora a entrega de um documento que na verdade reúne a opinião, a participação, as ideias de um coletivo de pessoas que residem na região carbonífera e que tem nela a sua melhor promessa de desenvolvimento social e econômico. Então ele reúne uma bela composição de propostas e diretrizes para que agora as nossas cidades sigam no desenvolvimento social e econômico ainda mais ampliado do que temos até esse momento. Porque temos um setor produtivo e um setor público pujante, uma região que fica entre serra e mar, maravilhosamente constituída, que nos orgulha e nos dá muito prazer de morar aqui. Então nós precisamos ajudar a construí-la, a continuar construindo aquilo que tantos outros iniciaram há tanto tempo. Foi contratado e durante sete, oito meses esse plano foi elaborado. Claro que durante a pandemia, muito online, poucas reuniões presenciais. Mas mesmo online, que é hoje a moda, que hoje é a obrigação nossa fazer esse trabalho online, nós ficamos felizes porque cada município teve a oportunidade de em determinado momento relatar os pontos fortes, os pontos negativos de cada município e agora juntar no documento, copilar no documento, entregar um plano estratégico para a região. Nós acreditamos que esse plano vai trazer a contribuição para a região. Todos juntos, todos caminhando para o mesmo objetivo, o mesmo foco. O desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico e social. Esse plano, ele é uma ferramenta muitíssimo importante para o desenvolvimento e fortalecimento da nossa região. Então temos que convocar todos os governantes, desde os vereadores, prefeitos, deputados, senadores e até mesmo, se der, buscar na presidência o apoio para que a gente desenvolva e fortaleça cada vez mais essa região. A ANREC, a UNESC, todos estão de parabéns por essa iniciativa. Para nós, como deputado estadual, esse plano será como uma bússola, né? Em termos de bandeiras a serem adotadas pelo nosso mandato para ajudar no desenvolvimento da região. É dessa forma que eu vejo e eu quero aqui parabenizar tanto os prefeitos quanto a universidade por esta iniciativa. É um presente para a nossa região. A ANREC, ela retrata muito os valores de uma comunitária, que é desenvolver uma região pautada na qualidade de vida, pautada na cooperação entre as pessoas, na internacionalização, pautada na inovação contínua e pautada na sustentabilidade, que é o que todas as pessoas que participaram aclamaram. Precisamos, sim, desenvolver cidades sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto Água contaminada é a causa de aproximadamente 80% de todas as doenças conhecidas. E a gente observa que, principalmente no verão, infecções, intestinais e outras doenças causadas pela água contaminada são ainda mais comuns. Mas como saber se a água que bebemos é de boa qualidade? A gente vai conversar agora com a engenheira sanitarista ambiental e professora do curso de Engenharia Ambiental da Unesc, professora Cristina Lalau, sobre esse assunto, qualidade da água. Professora, a água das torneiras das nossas casas, elas podem conter substâncias perigosas? E que tipo de substâncias? Então, Janine, respondendo a sua pergunta, a água das torneiras, elas podem conter, sim, substâncias que podem ser tóxicas e prejudiciais à nossa saúde, né? Como resíduos provenientes de lançamentos de efluentes domésticos, efluentes industriais, também fertilizantes, né? Orientes da atividade de agricultura. Como saber, então, professora, se a água está contaminada? Existem parâmetros físicos bem básicos em que você pode identificar a contaminação da água. Esses parâmetros são parâmetros como o dor, né? Se a água tiver algum cheiro diferenciado, que a água não pode ter cheiro, no caso, né? Ou então turbidez, se a água vir muito turva, é um indício de contaminação. E também cor, né? Se a água tiver cor, se tiver um desses três parâmetros físicos, são parâmetros que você consegue identificar certo nível de contaminação da água de maneira visual. Alguns cuidados, como a higiene da caixa d'água, a gente precisa ter. Qual é a orientação de limpeza? E quais são os tipos de doenças, né? Que essa água contaminada podem causar? Primeiramente, com relação à orientação para a limpeza, né? Das caixas d'água, é necessário, é orientado também pelas normativas, por estudos, que a limpeza tem que ser feita pelo menos de seis em seis meses. Caso não dê para realizar com essa frequência, o mínimo considerado é de um ano. Mais que isso, não pode. E essa limpeza, como ela é feita, né? Você deve esvaziar a caixa, deve fazer toda a limpeza de todo o resíduo que tiver nessa caixa e depois inserir o clorito de sódio, né? Que é o cloro, e deixar ele ali por um período ali de duas horas. E após ficar um dia sem utilizar, ou então meio dia sem utilizar aquela água, para depois começar a utilizar para consumo, né? As doenças que podem ser veiculadas, devido à falta de limpeza da caixa d'água, então devido a uma água de má qualidade, são as doenças de veiculação hídrica. Temos como exemplo a amebias, a desenteria, a esquistossomose, febre tifoide, leptospirose, entre outras doenças, né? Que são veiculadas através dos corpos hídricos. Professora, e a gente sabe que muitos desses problemas, essa contaminação muitas vezes acontece pelos efluentes, que são jogados, que são lançados no rio, e que infelizmente ainda são um problema muito grave, né? E também temos outras questões relacionadas à proteção da nossa água, né? Porque não é só uma questão de tratamento, é uma questão de proteger lá na natureza. E quais são esses cuidados que nós devemos ter? Em especial, a gente deve sempre preservar as nascentes, né? Deve se proteger também a mata ciliar, né? Para justamente a mata ciliar, ela serve como um filtro, né? Que ela acaba filtrando ali aquela água que é carreada pela chuva, que vem do sol. Cuidar com a disposição de lixo, né? No caso de expor lixo nas margens, né? Dos corpos hídricos, é bastante problemático, pode veicular a doença mais facilmente, né? E também ter um plano diretor do município, né? Que preveja não alocar indústrias nas margens do rio. Então, em especial, são esses cuidados, né? Que devem ser observados para a proteção e manutenção da nossa água, para a garantia da água de qualidade. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui na Unesc TV. Informações sempre muito esclarecedoras e a gente sabe o quanto a água é importante para a nossa vida, né? Não conseguiremos viver sem água, então temos que também fazer a nossa parte. Muito obrigada. Agradeço o convite, agradeço imensamente. É uma honra poder estar aí socializando os meus conhecimentos com a comunidade e falando desse elemento tão importante e vital que é a água. Muito obrigada, Janine. Lembrando que o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, assim como os demais cursos de graduação presenciais da Unesc, estão com matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 4834314500 ou pelo nosso WhatsApp 4899950433 ou ainda pelo nosso site unesc.net. Engenharia Ambiental! Engenharia Ambiental! A seguir, saiba mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a última entrevista da série com os vereadores e vereadoras de Criciúma. A gente volta logo depois dos comerciais. Olha, eu acho que a Unesc me escolheu, na verdade, né? Saio por aí espalhando para todo mundo, não, tô vindo fazendo a Unesc, meu Deus, a Unesc é o melhor lugar, é o melhor campo. É muito bom estar aqui dentro, a gente se sente bem, é uma segunda casa mesmo, assim. Talvez a universidade oportunize isso, né? Sentir pertencente, fazer parte de tudo isso e dessa história. A gente propõe, assim, encontros lindos, encontros que reafirmam aquilo que a gente faz e que fazem a gente se apaixonar cada vez mais. Tem que ter pelo menos uma profissão, acho bacana ter algo na tua vida, até para, e sempre para o teu filho, também para a tua família, para os teus pais se orgulharem também. Eu acredito que a educação pode transformar a vida das pessoas, assim como ela transformou a minha. Tanto o curso quanto a Unesc a ensinaram a ser mais humanizada. Não pensei em uma outra opção, não pensei em uma outra universidade, sempre a minha primeira escolha foi a Unesc. A estrutura é fantástica, os professores são ótimos, a didática das aulas é muito boa, assim, então eu tô conseguindo aprender bastante e com certeza isso vai ser muito importante para a minha profissão. Eu sou da Unesc, né? Eu tô na Unesc desde os meus 10 anos de idade. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito essa escolha, eu sou muito orgulhosa do meu curso, sou muito orgulhosa da universidade e eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. É hora de recomeçar! A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora! Matricule-se já! Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 9 9915 0433. Unesc. A nossa universidade. Vivemos uma era de evolução contínua. O mundo muda e você pode acompanhar essas transformações com a vanguarda do conhecimento. Venha fazer o ensino à distância da Unesc e desenvolver novas competências na universidade mais comprometida com o desenvolvimento regional. São mais de 25 cursos de graduação com horários flexíveis e custos reduzidos em uma plataforma digital dinâmica com uma metodologia de ensino avançada. Descubra todas as vantagens do EAD da Unesc, a universidade que mais conhece o Sul e onde o Sul se reconhece. Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Você sabe o que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD? Essa lei afeta diretamente setores e serviços e a todos nós brasileiros, seja no papel de pessoa física, de empresa ou de governo. A fiscalização começa em maio e as penalidades para quem não cumprir a lei são rígidas. A professora Márcia Piazza, coordenadora do curso de Direito na Unesc, explica mais um pouquinho sobre essa nova lei. Eu sou a professora Márcia Piazza e hoje o tema é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei de 2019 que nos últimos tempos tem tomado muita discussão de como ela é aplicada e para que serve. A Lei Geral de Proteção de Dados segue uma tendência mundial de proteger os dados, proteger os donos dos dados à titularidade. Essa lei, então, impõe que se estabeleça para que será utilizado o meu dado, com que finalidade, se eu permito ou não a utilização e por quanto tempo será guardado aquele meu dado. Impõe também que aqueles que lidam com o dado tenham uma preocupação na segurança dos dados, para que não ocorra vazamento de dados ou utilização inapropriada. também permite que o dono do dado saiba de que forma que aquele dado dele é tratado e atinge todas as pessoas físicas e jurídicas que fazem tratamento de dados. É importante que todos aqueles que usam os dados saibam que, a partir dessa lei, é necessário fazer uma adequação, estabelecer uma política de privacidade de dados, estabelecer uma forma de utilização de dados e também uma forma de segurança em relação a esses dados, sendo fundamental essa adequação. A lei é de 2019, muito tem se discutido, mas somente a partir deste ano, de 2021, especificamente a partir do mês de maio, ela vai começar a ser fiscalizada e, por conta disso, a possibilidade de sofrer multas e sanções. Então, há necessidade de todos aqueles que utilizam os dados, de se adequar à nova legislação. É importante também dizer que ela é um marco em termos de tratamento de dados, porque ela permite ao titular que saiba exatamente o que é feito com o seu dado, podendo permitir ou não permitir, assim como impõe aquele que utiliza os dados, as obrigações, respeitando tanto os direitos de titular do dado como os direitos e obrigações daquele que usa o dado. Depois de quase um ano longe das escolas, milhares de alunos de quase todo o Brasil estão voltando para as salas de aula. A retomada das atividades presenciais está sendo gradual e com todos os protocolos de biossegurança. Devido à pandemia, muitas escolas voltam em formato híbrido, ou seja, mesclando atividades à distância com as atividades presenciais. Mas cada estado está definindo as suas regras. Esse retorno tão esperado causa também um pouco de ansiedade, de medo, de insegurança e muitas outras emoções. Alunos, pais, professores e demais profissionais da educação devem estar aí sentindo todos esses sentimentos. Mas como lidar com tudo isso? É o que nós vamos ver agora. Nesse momento de volta às aulas, eu acredito que seja muito importante os pais estarem em contato com as escolas para saber o que a escola está oferecendo de questão de segurança a esse retorno das crianças e dos nossos adolescentes. É importante também, em casa, a gente estar conversando, seja da criança pequenininha até o adolescente que está no terceirão, de como é que ele deve se portar quando está na escola. Então, em casa, o que a gente pode fazer para baixar um pouco essa ansiedade? Porque os pais ansiosos passam essa ansiedade também para as crianças. E a criança, muitas vezes, ela não vai falar pai, eu estou ansioso. Ela não vai nos verbalizar isso. É nas atitudes que a gente começa a perceber o quanto ela está ansiosa, que é, está na hora de ir para a escola? Mãe, está na hora de pegar a mochila? E agora, o que eu faço? Se um amiguinho vier me abraçar, o que eu faço? Mãe, pai, como é que eu devo proceder? Quanto mais os pais estiverem atentos, estiverem conscientes do que a escola está fazendo em um ambiente seguro para os seus alunos, mais importante vai ser esse pai passar essa informação para as crianças. Porque os pais vão ficar seguros, a ansiedade vai baixar, e eu posso ter uma conversa com o meu filho sabendo o que exatamente vai acontecer na hora que ele entrar na escola. É importante também estar comunicando e conversando numa janta, num café da manhã. Como é que foi o dia anterior? Como é que você vai fazer hoje em dia? Isso baixa a ansiedade, não só da criança, mas também dos pais. E a gente não pode esquecer de professor, porque professor também tem ansiedade. Então, esse professor, ele tem que estar sempre observando como é que as crianças estão e os adolescentes também. A gente tem que ter o quê? A conscientização. Que amelhore a nossa saúde, estando bem, não só fisicamente, mas também mentalmente, porque todos gostaríamos de abraçar os nossos colegas, de beijar os nossos amigos, mas agora a gente não pode. Então, qual é o nosso bem de nosso abraço? É um toque de cotovelo ou um toque de pezinho. E mais tarde, imunizados, a gente vai poder, aí sim, se tocar e se abraçar. Em Santa Catarina, o governo do Estado prevê o retorno dia 18 de fevereiro, com alternância entre grupos de alunos. Em Criciúma, a rede municipal de ensino retoma as atividades presenciais das 65 escolas, dia 17 de fevereiro. Os estudantes do Colégio Unesc também retomam as atividades presenciais esse mês. Dia 17, retornam os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. E no dia 18, as demais turmas. E a gente encerra a nossa série de entrevistas com as vereadoras e os vereadores de Criciúma. Continuamos a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma e o nosso entrevistado de hoje é o pastor Jair Alexandre, do PL, que vai para o seu segundo mandato na Câmara de Vereadores. Pastor, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar um pouco com a gente aqui na Unesc TV. Como é que foi essa segunda eleição, essa segunda campanha? Um pouco diferente, um pouco sem tanto contato com o eleitor. Como é que foi para o pastor essa campanha de 2020? Então, na verdade, não foi só para mim. Foi para todos os candidatos aí. Porque um ano atípico de pandemia, onde o isolamento, o uso de máscara, enfim, o distanciamento, isso nessa questão agora, principalmente nos 45 dias aí, a gente ficou muito restrito. Então, foi uma campanha bem atípica mesmo. e os desafios eram enormes, para se manter. A gente trabalhou bastante nas redes sociais, o que poderia ser feito daí. Mas o contato ficou muito restrito. Então, foi difícil para todos, foi difícil mesmo. Como é que vai ser o seu trabalho agora nesse segundo mandato? O pastor tem muita atuação na Câmara de Vereadores, também com projetos sociais e outros projetos. É também da Comissão de Educação da Câmara. Como é que vai ser o seu trabalho nesse segundo mandato? Então, o primeiro mandato, se encerra agora, a gente focou muito nessa questão. Primeiro, na questão da saúde, eu fui presidente da Comissão de Saúde. Eu sou presidente até o final do mandato agora. E a gente trabalhou focado na questão da saúde, para melhorar o atendimento na saúde, nas unidades aqui, nos hospitais. Acompanhei bem desde o início lá aquele embrólio que estava com relação ao Hospital Santa Catarina, aquela outra empresa que tocava, enfim. A gente teve bem atuantes nessa questão de saúde do município. Até porque a gente fez até um projeto que virou lei para as pessoas que tinham uma certa deficiência de chegar dentro do hospital, na UPA mesmo, e não ter alguém que pudesse entender a situação que ela estava vivendo. Então, a gente colocou um projeto e foi aprovado, virou lei no município, que é de colocar profissionais de libras que possam atender essa demanda, essa necessidade. pastor, e como é que o pastor enxerga a Unesc, a universidade, o quanto que ela pode contribuir com o trabalho de vocês também no Legislativo de Criciúma? A Unesc faz um trabalho tremendo, a gente sempre elogia o trabalho da Unesc aqui, da reitora, Luciane, tem um bom relacionamento com o Poder Legislativo e, sem dúvida nenhuma, a Unesc tem sido um parceiro tremendo para a cidade aqui, até na área social que faz um trabalho, na área de saúde também. Enfim, eu acredito nessa parceria entre a Unesc e o Poder Legislativo, também do Poder Executivo, sem dúvida nenhuma. Então, a Unesc é um parceiro importantíssimo para a cidade e também para o Poder Legislativo. muito obrigada pela sua entrevista e aí uma boa sorte e um sucesso nesse segundo mandato. Aproveitar para desejar um Feliz Natal, um ano novo próspero e que ano que vem a vida volte à normalidade. Obrigado pela oportunidade. E o Conexão Unesc de hoje vai ficando por aqui e a gente volta na próxima quinta-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo para um mundo onde a única certeza é a mudança uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc Jornalismo Publicidade e Propaganda e Comunicação Digital Cursos semipresenciais com disciplinas online Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível Escola de Comunicação Criativa Unesc Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo por um ponto fixo e Obrigado.